Hum, foi-se o tempo em que a TV Globo estava preocupada com a sexualidade dos seus atores, dos seus protagonistas. A novela Pantanal abriu o leque para que a Globo aceitasse cada vez mais a diversidade, os coloridos em suas novelas. Confira nesse vídeo nove atores que estão no ar na Globo que são coloridos e fazem muito sucesso. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo por José de Abreu que está na novela Mar do Sertão dando vida ao Coronel Tertúlio. Ele já se assumiu algumas vezes como bissexual, inclusive tem um filho trans e ele sempre que pode leva muito apoio à causa dos coloridos. Bom, tem a novela Cara e Coragem que é um grande sucesso e traz um excelente ator, o Carmo Dallavecchia. Ele vive o Alfredo Paz. Em Cara e Coragem, ele é um cara que fica assim, transitando entre o bonzinho demais, mas ele mostra que é um grande, excelente ator. Nas redes sociais, se transformou em um grande ativista da causa LGBTQIA+. Icaro Silva é um dos melhores atores da nova geração da TV Globo. Em Cara e Coragem, ele dá vida ao vilão Léo Guzmão e muita gente adora. O cara trabalha muito bem. Durante muito tempo, ele não falou sobre sua sexualidade, mas ele tem namorado. Bom, tem também Kiko Mascarenhas que vive dois personagens e a turma que curte Cara e Coragem sabe que ele é o Duarte e o Bobby White. Bom, um ator maravilhoso já viveu diversos tipos de personagem e é sempre amado pelo público. Ele não fala muito sobre a sua vida particular, mas está feliz por muitos atores terem saído do armário. Rodrigo Fagundes é ator, humorista, fez Oa Total e também está em Cara e Coragem, dando vida ao Armandinho Costa. Rodrigo já é casado há bastante tempo com outro ator e em Cara e Coragem vem surpreendendo o público com muito talento que ele tem para dar e vender. Já a novela Travessia promete surpreender o público. A atriz Camila Rocha estreia às 21 horas, dando vida à personagem Tininha. O bloco social flagrou ela no Rock in Rio, dando um selinho numa mulher. Eu não sei se é namorada, você sabe? Então me conta aí nos comentários. Depois de Jesuíta Barbosa e Alanis Gillen, bissexuais assumidos, protagonistas em Pantanal, Lucia Alves, hoje namorando uma mulher. Não fala sobre o assunto, sobre rótulos, mas ela vai dar vida à brisa na novela Travessia da Glória Pérez. E bom, mais uma vez a Globo surpreende o público, está preocupada mesmo com o talento e com a audiência. E aí, gostou do vídeo? Tem outros atores que ficaram faltando nesse vídeo? Me conta que a gente atualiza. Mas não esquece, todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.